É um enorme prazer apresentar o primeiro palestrante desta manhã, o professor António Matos Ferreira, arrisco-me a dizer o mais importante estudiador do religioso e da Igreja em Portugal, da Universidade Católica Portuguesa, não só pelo trabalho que foi desenvolvendo ao longo de uma vida, mas também, e sobretudo, eu julgo que é imensamente elogioso para ele pela quantidade de excelentes investigadores que formou ao longo da vida. Portanto, não apenas pela sua contribuição, pelo que escreveu, pelas suas reflexões, mas também pela formação, sempre heterodoxa, crítica, muito bem informada, dialogante, muito democrática, que é um aspecto muito importante, julgo eu, com que pautou a sua vida de investigador, mas também de docento, formando novas gerações de pensadores livres sobre aquilo que é a história, não apenas nacional, mas também europeia e internacional, do religioso e da Igreja, incluindo as relações entre o Estado e a Igreja, etc. É um enorme prazer, não só institucional, pela instituição que aqui estou a representar, mas também pessoal, poder dizer estas palavras face aí na presença do António. António, por favor. Muito obrigado. Eu vou ler, ainda que tenha posto alguns aqui pequenos incisos, vou ver como é que consigo, tenho quatro páginas, a dezesseis, portanto, vamos ver se eu consigo ter algum tempo de receber, algum é, um particular agradecimento por esta oportunidade, que para mim me é dada a de conhecer pessoalmente a professora Ivona Gebara e a sua reflexão. Uma coisa são ler os livros, outra coisa é nós aprendermos como é que você constrói a escrita não é a oralidade. E, obviamente, ao Sérgio Coimbra, na pessoa do meu colega, ou dos meus colegas, Tiago Pires Marques e do Miguel Bandeira-Gerano, que sei que se empunhou, que insistiu, e bem, tudo que tu disseste é a secundária. A secundária, nesse sentido, veja-se, muito obrigado. Eu gostava, de antes de começar, talvez fazer quatro incisos relativamente ao que eu aqui escutei. A teologia é uma área de conhecimento fundamental. Goste-se, não se goste, não é preciso ser crente, não é preciso... Só que não há a teologia, há teologias. E, quando se estuda as teologias, desde o candomblé até as complexidades das diferentes formas religiosas, que são muitas, 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 muitas. Em África e na Ásia. A gente fala de hinduísmo, mas não existe hinduísmo. Como não existe cristianismo. Sempre existiu, era o cristianismo desde as suas origens. Primeiro. Portanto, a teologia aceita que se ponha no singular, mas é um campo enorme que vai desde o conhecimento da literatura. Todos os livros são literaturas. As orações são literatura. As imagens. Há aqui uma coisa que eu acho que era muito importante, que é a parte iconográfica. Porque, durante muito tempo, julgou-se que o povo não sabia a religião, não sabia a religião. E costuma ser que o povo sabe, às vezes, mais religião que os sacerdotes, aqui no sentido geral. Porquê? Porque há a cultura audiovisual. Basta aqui a chegar a cubra, vocês, em duas penadas, entrando aí nas igrejas, aprendem as histórias todas que constroem um imaginário. Portanto, são pequenos incisos. Depois eu gostava, falou-se aqui muito, de ser expulso da instituição. O maior drama para um investigador não é ser expulso. Eu peço-me a ser desculpa, é ser marginalizado. Ainda que, seguindo o seu bom conselho, não há ricos sem margem. E mesmo os oceanos têm margem. Só não rindo, mas têm ricos. E às vezes a margem é fundamental para condicionar ligeiramente o correr das árvores. Portanto, digo isto. E, sobretudo, porque as margens podem não delinear totalmente a fluidez da árvore, mas são formas de resistência. Eu sou de uma geração que, a muitos níveis, é herdeira da resistência, resistência e resistência, e com essa herança aprendeu também a resistir a tempos muito complexos. Outro inciso. Eu acho que o feminismo não é uma finalidade. Desculpa, é um homem a falar, mas ninguém nasce assim, não. Ninguém nasce assim, não. Aprende. E aprendemos a arranhar-lhe como um lixo. Mas, cá está, a gente também não teria, às vezes, noção do que é limpo, sem ter feito as coisas do que é o lixo. E, portanto, o grande problema, para mim, do ponto de vista epistemológico, do conhecimento, não é propriamente a mulher, as ordenações, o poder, etc. É como é que as nossas disciplinas, inclusivamente a tecnologia, que falta, que não está aqui, não é, os que pensam matematicamente, os que constroem a parede. Estão dispostos, estamos dispostos, a introduzir como equação a mudança de paradigma. Como é que isso se faz? Nós, quando estamos a fazer uma fórmula matemática, a desenvolve-la, nós criamos, introduzindo coisas que antes lá não estavam. Que antes lá não estavam. E é o que não está, é a ausência do que não está, é a ausência que, muitas vezes, torna vital a presença. A tomada de consciência de que é preciso tornar coisas presentes. Por exemplo, se fizéssemos um encontro sobre a problemática do feminismo, ou da mulher, e não houvesse mulher nenhuma, já aconteceu, alguma coisa se passa. Mas o contrário também é verdadeiro. Porque muitas vezes avançam-se questões sobre o homem, sobre hoje muita outra problemática que se cruza nesse cruzamento, e as pessoas não gostam, não se enunciam, e, portanto, é difícil perceber e lidar sobre isso. E este problema, fundamental, que tem a ver com o convívio social, diz respeito à teologia, mas atenção, a todos os outros saberes. São os meus ensinos e nós. Agora vou ler o que eu escrevi. Está? Não é verdade. A minha breve intervenção considera três eixos. Aqueles a partir dos quais estruturei a minha reflexão e a partir de uma coisa que é muito clara. De onde me sinto? Gente, tem que ser. De onde é que eu estou? Esta área. Há aqui um parênteses. Eu fui, durante 30 anos, porque sou convidado para a História do Cristianismo, na Faculdade de Leite. E aí convivi, por exemplo, com o mundo o mais reciclado. Desde o mundo que me perguntava se eu era um religioso, e eu dizia, a brincar, que não era, porque eu não faço parte, sou um nome que se chama leigo, e uma colega minha, de História, ficou um pouquinho entronfada, porque, então, não é religioso, isto está a dar a História do Cristianismo. que, repare, pessoas que também revelam confusão. Há confusão. Não é só a questão, quando se fala de igreja, se fala de pactos. Isto é comum. E durante... E convivi muito, nos últimos anos, e com teses e tudo, em formação de pastores. Porque os pastores aqui em Portugal nunca chegaram bem a acordo numa formação, já tive também aluno, na Faculdade de Teologia da Universidade de Católica, de outras confissões, mas na Faculdade de Letras têm tido de outras confissões cristãs e de outras correntes religiosas. E de jeito para quem? Há 30 anos, é uma mudança geracional muito grande, em que há de tudo das pessoas, vai desde as pessoas que diziam cá, sou ateu, há isso, mas o que é que vais fazer esta cadeira e tal coisa? E até depois às pessoas, que hoje o evangelismo mais radical faz aquelas tarefas. Agora, a minha breve intervenção considera três anos, aqueles partidos dos quais eu me sinto. Eu sinto-me em primeiro lugar como historiador, em segundo lugar como cidadão, e em terceiro lugar como católico. É assim. E até podia adjetivar. Que rito de muitas pessoas, mas quando digo católico-romano, porque adjetivo... Porque não. Planos totalmente distintos, mas conectados. E este esforço de distinguir planos, mas não perder a conexão que existe entre eles, é um grande esforço cotidiano, que eu considero qualquer investigador, professor, etc., que trabalha nestas áreas, ou noutras, na literatura. Por exemplo, no tempo houve grandes especialistas na literatura, que eram profundamente católicos, assumidos, até militantes, etc. E isso tinha incidências no modo como faziam o seu trabalho. Ainda não entendo. Não. Este barulho não foi mesmo, mas eu posso arranjar um aqui no meu telefone. sobre o seu trabalho. E Nibuá, que é um autor que teve muito na sua formação, que foi assistido há relativamente pouco tempo, Nibuá insistia na necessidade de se valorizar as instituições na análise. que é uma coisa que as pessoas falam das instituições, mas não as analisam. Não se analisa, verdadeiro. Falam, ah, são hierárquicas. Mas hierarquia é muita coisa. E eu não conheço nenhuma instituição que não seja lá hierárquica. Não conheço. Nem na família, nem no desporto, nem numa equipe, claro. Aquela coisa, alguém tem que mandar. O problema do humano, o problema do comando, o problema, fala-se muito em elite. Eu estaria mais interessado que as instituições se preocupassem na formação de liderança. Porque as elites não são liderança, ou podem não ser. Nós temos, às vezes, muito mais elites. E também temos muito mais lideranças. Ontem falou-se aqui. E elites e lideranças não são o mesmo. E, portanto, temos que compreender a problemática das instituições que têm uma história. As instituições têm uma história. Há instituições que surgiram perfeitamente como expressão libertadora que se tornaram verdadeiros mecanismos de opressão. Para não falar já nas pessoas que servem as instituições. Porque a instituição, muitas vezes, é uma abstração. se vocês não estivessem aqui, não havia disseminado. E isto parece uma lápia alissada. É a realidade. Quer dizer, as instituições são formadas por pessoas. E nas instituições há dinâmicas de liderança. E o problema, qual é a correlação entre as lideranças e as instituições por lá? Um outro grande autor, que também merece ser revisitado, já faleceu esse há mais tempo, já que é Lula, dá uma enorme importância à crítica das técnicas. Das técnicas no sentido da tecnologia, mas tudo tem uma tecnologia. Dar uma aula, fazer uma conferência. A tecnologia não é meramente o que podemos falar com a... com a Teresa à distância. A tecnologia é aquilo que dá com a cara que eles lá puseram na manife. Teve uma tecnologia para poder ser posta. A tecnologia é uma coisa que muitas vezes foi remitida para especialistas e é alguma coisa que muitas vezes tem de ser apropriada. inclusivamente a tecnologia mais básica que é ler e escrever. Mais básica, não sei se é... se não é ir à casa de banho, é mais básica. Estou a falar em coisas sérias. A educação tem uma tecnologia e que não é meramente a apagagem, ainda que a apagagem seja... a maior dificuldade da propulsão e da abordagem do pensamento teológico encontra-se no facto de, nas suas raízes, existirem doutrinas e subtrações porque não é só o que é dito, é o que é que não é dito. Isto é preciso buscar. Qualquer bom investigador sabe, um documento não diz tudo. Às vezes, o que é importante é o que lá não está. É o que lá não está. Muitas vezes até está subtraído, normalmente por razões de Estado, mas sem ser por razões de Estado. Os arquivos familiares são bem repassados, etc. que limitam a construção da perspectiva de perspectivas pedagógicas abertas que respeitam a problemática da libertação. Porque o meu tema era esperanças e decepções expressas pela libertação no quadro do pensamento teológico. A libertação na prática pedagógica, do meu ponto de vista, que encaminha para a capacidade de escolha, de escolha, o problema da liberdade, a liberdade joga-se na capacidade de escolha e da autonomia das pessoas e dos grupos. Eu falo primeiro das pessoas e dos grupos, porque os grupos muitas vezes eles são profundamente, já eles, profundamente condicionantes da conduta das pessoas. mas para tal implica uma constante de construção para a elaboração e construir, tomando aqui o exemplo de Paulo Freire. Eu penso que não havia teologia da libertação sem grande movilha ligada a Paulo Freire. Eu, há 50 anos, estudou a aula. Não na universidade, eu fiz todos os graus de ensino e comecei por ensinar no centro de apoio, antes do 25 de abril, a alfabetização. Há uma mulher que acaba agora de morrer, muito importante, neste processo, na zona de Porto Aéu, a professora a alfabetização. A alfabetização é muito importante. Há documentação, nunca, creio eu, as pessoas pegam na pedagogia dele, mas a experiência histórica, o trans-lado. Porque a alfabetização é um jogo de desconstrução para se construir coisas novas. Destroem-se palavras e depois constroem-se outras. Até há algumas que não existem, mas não importam. Porque a ideia de que a língua está correta é também um motivo que se aporte. As línguas estão vivas. No demonstrar palavras e frases reintroduzindo outros possíveis significantes como técnicas. Estou a falar na alfabetização aqui no sentido amplo como a introdução de uma técnica. Certo que leitura e descrita, apropriação de conhecimento, mas sobretudo lidar com a realidade e capacidade de expressão e de protagonizar. Eu lembro que quando fazíamos trabalho com outros amigos da alfabetização, a questão era levar aquela gente da Corraleia, de outros sítios, em Lisboa, a serem capazes de protagonizar caríssimos a vida. Então, simplesmente, a vida. todos os discursos de revelação ou doutrinares têm de ser permanentemente revisitados e desconstruídos no plano das instituições, das tecnologias, como foram construídos, dos seus protagonistas. Há muita gente que acredita que o Corão é uma coisa, o Corão é uma oração, mas é uma oração que inclui textos muito anteriores a Malmé, exatamente na zona do Iémen, que eram orações que existiam e que foram amalgamadas. Mas isso é preciso explicar, e hoje há grandes teólogas, e teólogas, e teólogas, muçulmanas, que fazem este trabalho. Isto não é só o cristianismo, porque é uma necessidade vital para o problema da libertação. Têm de ser permanentes revisitados e desconstruídos no plano das instituições, das tecnologias, dos seus protagonismos e nas suas discursividades que se manifestam nestes vários planos e no cotidiano como sistema de relações. Uma alfabetização de critérios e de escondas. Este é um grande desiderado para esta questão da libertação. António, cinco minutos. Eu não posso dizer isso mais uma vez, porque já disse isto há três minutos atrás. Ah, claro. Está bem. O tempo também destique. Mais bem. Libertação, afinal, contas do quê? Do sofrimento e do medo. Sofrimento e medo. Não me venham dizer que todas as pessoas gostam de sofrer e que ninguém tem medo. As formas religiosas insinuam-se exatamente aí, movimentam-se e identificam-se nos meandros da dor física, moral, psíquica, do temor, do pavor, do susto. Mas todos os dinamismos de violência, dominação ou controle também se exercitam em torno destas duas dimensões da percepção humana e favorecem a rigidez, estas duas dimensões de sofrimento e medo, e favorecem a rigidez, a cristalização, mesmo a mais primordial, em todos os casos. Em todos os casos. Basta pensar na pressão dos investigadores quando estão entre os orientadores, em FCT, direitos, desculpa, isso existe e é mortífico. A teologia da libertação teve uma figura muito influente em Portugal, que pouca gente fala, que é Carlos Mestre. Carlos Mestre, um fraco, a milita, mexido na Holanda em 1931, ainda está vivo, com 38 anos, e ele foi importante porquê? Ele ajudou uma série, setores de uma geração, entre os anos 60 e 70, o primeiro livro do Boff, o primeiro oposto do Boff é traduzido pela Inês Cordovil em 72, Mestre, é conhecido anteriormente, permitiu a desconstrução da fixidez das narrativas livres. Não me venham perguntar se ele ainda está em um paradigma machista-se, não. Não, eu também acho que não, mas ele corresponde na minha geração, que a este período é o mais importante do que o Boff. Desculpa. Ele é desconstrutivo, foi o que nos ajudou, a mim e a outro, ainda hoje se dizem católico, a reler tudo isto. E também a definir os critérios mesmo da nossa atividade profissional, que é muito diversificado, desde médicos, jornalistas, um caso de estudiador, mais do que ser. Mas como fazer a desconstrução noutros domínios? o Estado, as igrejas, as universidades, em que medida, por exemplo, a investigação que nós fazemos não repete o que achamos que devemos acreditar e não é um trabalho de desconstrução dos locais de trabalho, do desporto, da família, etc. todos os campos têm de ser desconstruídos. Revisitar os filósofos, os teólogos, os cientistas, os pedagogos, o que foi dito e o que é dito e questionar através da prática concreta e cotidiana das instâncias de sociabilidade. São as instâncias de sociabilidade onde nós podemos intervir. A cidadania não é uma abstração, não é um voto, isso é um grande erro. É incrível de ter nada tipo de poder, colocou-se só, mas isso é um de ter nada tipo de poder. Quando alcançar este questionamento das práticas, por exemplo, o trabalho e o salário, o que é que é o trabalho? Vão estar estes grandes temas que nunca foram interrompidos no estudo. Há estudos muito interessantes. O trabalho, afinal de contas, nós trabalhamos, consideramos o nosso trabalho, o que é que considera o valor do nosso trabalho? É a FCDE. Já repararam a deslocação que existe nas nossas sociedades? Não é só na nossa. E os salários que as pessoas ganham? O capital e o mercado. porque serve a criticar o capitalismo, mas o capitalismo é fruto de um processo civilizacional como o mercado. E como é que os desconstruímos? Muitas vezes caímos em coisas as mais ingénuas possíveis. O problema da participação e da representação. Trabalho, salário, capital e mercado, participação e representação. tudo isto, por exemplo, para um historiador como eu, já está no século XIX, na construção do que são do século XIX. E coisa, seguindo. Claro que está lá. Estas instâncias são cruciais para a compreensão dos mecanismos, das técnicas. Tudo isto envolve técnicas. uma delas louca, que é uma técnica, que é um bom emprego, é ser desenha, desenha de publicidade, e a publicidade faz duas coisas impressionantes, leva-nos a consumir e constrói paradigmas do homem e do mulher. Estas instâncias são cruciais para a compreensão dos mecanismos, das técnicas de dominação, de injustiça. Sistemas de vinculação, por exemplo, os vários sistemas patriarcais ou matriarcais. Ao rumo historiográfico, não basta a factualidade e a narrativa de encaixe, em que nós, muitas vezes, construímos narrativas de encaixe e procede para vender, que crie a ilusão da compreensibilidade, as mais das vezes meramente justificativa e legitimadora de algo. Exemplo, a problemática do género. Esse exercício do trabalho do historiador, a par de evidenciar a complexidade, deve apanhar os pilões, os pilões, que permitem solicitar outras possibilidades. Este é o trabalho intelectual, para mim, considero fundamental. Suscitar outras possibilidades. das pessoas, dos grupos, das comunidades, mais amplas, e que se realizam sem se destruírem ou autodestruírem. as esperanças residem na possibilidade de alcançar este desiderado. Viver e realizar sem sofrimento e sem medo. Mas a realidade não é assim. Todos vivemos, como diria o brasileiro, com uma bunda num lado da cadeira e com a outra bunda de novo lá. mas às vezes isso é necessário para que acabam mais na correnteza das cadeiras. Por outro lado, as exceções, as exceções decorrem da não-lideridade da realidade. A realidade não é linear. Preciso. Desculpa, a realidade não é linear. Todavia, dos recursos da realidade dos recursos nós fazemos a experiência dos recursos das derrotas. Preciso dar nome às derrotas. Dizer que foi uma derrota. A sensação não valeu a pena. Isso tem que ser dito e socialmente desprezo. E pessoal, todavia, a libertação como pedagógica implica a persistência, a capacidade de pôr pés experiências que adquiram significar forte ou para além do estabelecido e importa dar lugar a elas nas formas de conhecimento. Ninguém pode hoje dizer em sociedades minimamente livres, não são sociedades totalitárias, mas minimamente livres, porque a gente pode fazer aquilo que considera que é importante que se faça. Ninguém impede que um grupo de cristãos ponha, escolha um entre isto, diz Thomas More em 1516 e 16 na utopia, escolha um dentro de vocês e pazito. Há aquilo que devem os cristãos fazer que é sobrebar a paz que é necessário. o que faz. É esta vitalidade que nos torna modernos e que nos poderá aproximar mais uns dos outros porque importa dar lugar a novas formas de existir e a novas formas de conhecer. sem pretender concluir poderei citar dois exemplos. O projeto de uma sociedade ultrapassando as formas de dominação que foi um projeto dos anos 70 que chegou a reunir uma dinâmica enorme no mundo claro que ele foi um trombo. Existe materialidade, isto devia ser estudado, quem foi, quem escreveu, o que foi dito. As mulheres que participavam, as experiências de base que foram eram uns papelinhos amarelos. Muito dinamizado para o Brasil. Recuou, isto recuou por muitas razões mas isto existiu e de alguma maneira isto foi sendo encarnado. E uma outra experiência que para mim eu tocaria como desilusão que me tem muito ao coração não é só. Foram os hipisculpados sobretudo dois que levantaram as questões do armamento e que valorizaram a não violência. Eles foram completamente destruídos. Isto precisa ser estudado. É preciso ser estudado a destruição dos processos da libertação e não simplesmente falar da libertação como se fosse uma liberdade de verdade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.